A arte de cultivar a terra, a paixão que move nossos dias, trabalho que alimenta o mundo, a força que impulsiona nossa economia. Com terras férteis, extensas e clima propício para a agricultura, o Brasil é um dos principais produtores e fornecedores mundiais de alimentos e no Dia da Agricultura temos muito a celebrar. Parabéns a todos que contribuem para lavouras cheias e de qualidade, para o fortalecimento da nossa economia e com a alimentação de nosso povo.